RazukiTV é um canal de humor, não de gameplay. Gameplay é que todo mundo sabe que é coisa de criança mongolona. Salve rapaziada, aqui é a Razuki com mais um desde o Atari, o jogo Lego Marvel Super Heroes e hoje continuamos a caçada aos Red Bricks, aos blocos vermelhos ou aos blocos do Deadpool, ou os Deadpool Bricks. Mas você é que sabe o nome, eu não me importo muito não, tá bom? Então, como eu estava dizendo, você vai pegar o Red Brick, você precisa vir aqui, nesse A de Avengers aqui, e o ideal é que você esteja no modo jogo livre, para ficar mais fácil para você, se precisar de um personagem diferente e tal. Então vamos lá. Vou escolher a Miss Marvel, porque ela é nova e eu gostei dela. Isso aí a gente já viu no vídeo do estágio bônus, se você não viu, quer saber como passa o estágio bônus do Deadpool, os estágios bônus estão lá na playlist do Lego Marvel Super Heroes Fases Bônus. Parece óbvio? É porque é óbvio, né? Bom, o Sérgio serve um personagem de calor para desabilitar, não, desabilitar não, para quebrar aquela parada mesmo, né? Só uma palavra bonita, mas para quebrar é quebrar mesmo a palavra. Destruir aquele negócio de dourado, aí você pega a Jean Grey. Eu tinha um Galactus aqui, ele também, acho que dava certo, ó. Vou com o Galactus, pessoal muito machista. E aí você vai quebrar a pinata do Chaves aqui, ó. Como é que faz? Ah tá, você precisa segurar um outro botão aqui para quebrar. Ai, quebra. O cara não consegue quebrar a pinata, ele está enxergando, cara. Ai, quebra essa porra aí. E aí está o Red Brick do Deadpool. Cheguei. Beleza, rapaziada, aí. Tá na mão. Ah não, Hulk, não atrapalha meu vídeo. Eu não vou te ajudar em nada agora. Pode chorar aí. Então, esse foi mais um vídeo do Red Brick. E aguarde o próximo para você aprender a desbloquear todos os Red Bricks. Aí você vai pegar a mulher pra caralho. Porque a mulher gosta mesmo de um bloco vermelho, viu? Tchau. 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 Tchau.